Oiê! Sempre que eu vou nos pet shops, eu procuro produtos diferentes pra gatos. Pra cachorro tem um monte, sempre tem uma variedade muito diferente de comida, de alimento, formatos e texturas diferentes. Porém, pra gato, não. Pra gato, às vezes eu acho uma marca diferente de sachê, pâté, mas é sempre isso, sempre as mesmas coisas. Hoje, isso mudou. Na verdade, não hoje, né? Uns dias atrás, quando eu comprei. Eu encontrei um muffin pra gatos, eu achei muito diferente, muito interessante e resolvi comprar para testar por aqui. Esse muffin, ele é da padaria Pet. Eu não tinha ouvido falar da marca, mas pelo que eu vi, eles têm vários produtinhos bem diferenciados, assim, pra gatos e pra cães. Então, achei muito interessante mesmo, resolvi comprar pros gatinhos. E é o que vamos ver hoje, se eles vão gostar ou não. Bom, eu vou ler um pouquinho da embalagem com vocês, porque essa embalagem, ela me enganou. E eu já explico pra vocês o porquê. A câmera balançando, se vocês escutarem meados aqui, o Adam está enlouquecido hoje, tá? Não se apavore. Bom, sobre o sabor, tá? Esse muffin aqui, ele diz que é de sabor salmão. Eu comprei ele na Pet Love, uma loja online. E eu não encontrei outros sabores à venda. Dei uma olhada no catálogo da marca, na verdade, eu nem achei esse daqui. Então, eu tô assumindo que é só salmão. Se tiver outros, depois eu acabo comprando e faço outros vídeos. E a gente vai se achando. Bom, então aqui diz que é um delicioso e macio na medida... Que é delicioso e macio na medida certa. Um muffin da padaria Pet para gatos. Assim, depois eu mostro ele em detalhes pra vocês, tá? Não vou abrir exatamente agora. Mas ele, de fato, é um pouquinho macio e tem partes crocantes. Ele tem a textura, assim, de um bolinho integral, digamos. Que não é aquele bolo fofo, fofo, fofo. Como os feitos com farinha branca. Um bolinho mais natureba, assim, que fica uma casquinha mais crocante. Mais ou menos isso, é a textura dele. Mas depois eu mostro, quando eu abri, eu mostro melhor isso pra vocês. Mas, é, assim, ó. Uma textura muito diferente de todos os outros produtos. De tudo que eu já dei pros gatos. Então, isso vai ser interessante da gente ver como eles reagem. Aí, aqui, que foi o que me deixou extremamente confusa, assim, que eu comprei. Diz assim. Indicação. Alimento específico indicado para cães. Para ser oferecido após as refeições ou como demonstração de carinho e obediência. Este produto não substitui o alimento completo. Para cães? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Aqui na frente, isso que é para gatos. Aqui atrás, isso que é para cães. E que vovaz da minha vida. Mandei mensagem para a marca. E eles me esclareceram que sim, é um produto para gatos. Porém, houve aqui um erro na embalagem na hora deles colocarem essa descrição. Então, fica aí o alerta para vocês. Eu acredito que, ainda mais depois de eu ter sinalizado, acho que eles já devem ter visto isso antes, né? Porque é algo bem claro aqui. Eu acredito que eles já devem estar fazendo umas impressões mais corretas, né? Mas, o que ainda tiver de embalagem é capaz de sair assim. Então, ficou o alerta aqui mesmo. O que mais que diz por aqui? Bom, tem as informações nutricionais e tudo. Vamos ver a composição. Como isso daqui é um produto bem diferente, né? Eu vou ler todos os ingredientes com vocês. Eu vou ficar um pouquinho aqui mais nesse vídeo para conhecer um pouco disso aqui. Então, composição. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo em pó, gordura vegetal, carne mecanicamente separada de frango e suíno, fermento químico em pó, bicarbonato de sódio, emulsificante mono de glicerídeos, de ácidos graxos, aromatizante artificial de peixe, corante alimentício, vermelho crepúsculo, conservadores. Aí os conservadores eu não vou ler porque são vários entre aparentes com os nomes muito estranhos que eu vou ficar aqui me enrolando. Até porque ontem, antes de ontem, nem lembro, eu mordei minha boca. Eu tô com um... É meio machucado, mas sabe quando dá aquela inchada para o lado de dentro? Então eu tô falando de um dia todo meio estranho. Então eu não vou evitar de falar esses nomes estranhos pra não me enrolar ainda mais. Bom... Ah, não falei do preço. Eu paguei 5 reais nisso daqui, tá? Então não é barato. Porém também é um petisco. É um bolinho bem grandinho, assim. Mas como é um petisco, não sei se valeria dar um inteiro pra um gato até porque eu não sei se eles vão aceitar assim, né? Aqui em casa, ainda mais que é teste, eu vou pegar ele e vou repartir entre todos os gatos. Talvez seja interessante pra quando, sei lá, aniversário do teu gatinho, tu não quer tu fazer um bolinho, comprar algo assim. Ah, o meu já chegou todo partido, tá? Todo quebradinho, se vai dar pra ver aqui. Mas ele chegou já todo quebradinho. Não sei se alguém que mora mais perto, tu, né, que a entrega seria menos turbulenta. Conseguiria um muffin mais inteirinho, mas aqui chegou assim. Bom, gente, eu vou dividir. Vou dar para todos os meus gatinhos experimentarem. Então, o Adam, o Oliver, o Henry, o Ian, a Izzy, a Lola e o Léo. Todos eles vão experimentar. Ou pelo menos eu vou oferecer para todos. E a gente vai ver aqui se valeu a pena comprar esse produto, se os gatos aceitam essa textura diferente, esse produto completamente diferente. Pra vocês saberem, né, se vale a pena comprar para os gatos de vocês, se vale a pena fazer esse investimento. Porque se nenhum dos gatos aqui de casa gostar, pode ser que não dê um gato aí, muito provavelmente também não vai gostar. Porém, se alguns gostarem, vocês podem acompanhar aí a trajetória de todos os outros vídeos de petisco e de sachês para entender um pouco mais aqui dos meus gatinhos, saber qual que se parece mais com o gato de vocês, qual que o paladar ali combina mais para fazer essa referência. Então, é o que vamos fazer agora. Ver se eles vão gostar. Então, eu vou abrir aqui o muffin para vocês. E com o Adam. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu terminar um pouquinho para guardar. Tudo por agora. Já abri aqui. Ó, para vocês verem como é. Então, eu falei que estava sobre a ideia, ó. Olha, olha o pouquinho. O mundo que quer, vamos dar um pedaço para vocês para gostar. Ó. O Adam. É bom? Ah, olha. Ah, olha. É o mês. Estou na dúvida se isso daqui era um papel ou se tinha vindo só um formatinho, né? Mas é o papel mesmo. Então, eu peço aqui. E é bom? É bom? Mostra aqui o pessoal. Gostou? Quer ajuda para comer esse? Mordei. Ó. Vou tirar um pedaço menor. A gatinha sempre tem dificuldade de comer coisa assim maior. Eu já percebi. Vamos dar uma partida. Pode ser que estudei o bolinho inteiro, né? Porque o gatinho ali não se empenhe muito, eu prometo. Pede do gato também, né? Meu Deus, que sujeirado. Vocês estão vendo? Por que esse chão não para limpo? Por que esses gatos são bagunceiros? Né? Bom. Vamos mudar para a festa da turma. Primeiro. Trouxe o Oliver primeiro, antes de trazer os pequenos, porque assim não depois ele fica acanhado. Ei, ei. Cheira pelo menos. Ei. Não, gente. Se vocês assistem os vídeos aqui, vocês já meio que conhecem o Oliver, né? Eu não quis nem dar bola. Ele tem um cheiro meio semelhante com aqueles bolinhos prontos de supermercado, sabe? Não sei. Pode ser só uma impressão minha, porque eu sou meio maluca com os cheiros. Deixa eu trazer os pequenos. Temos a Lolinha se aproximando. E aí, Lola? E aí? Não? E aqui tá a Izzy. E aí, Izzy? Léo? E aí? E essa bunda na câmera, Léo? O Ian tá chegando ali também. Bem interessados, pelo visto. Ah, o Ian vai. Ele tá lambendo, tá vendo? Ele não tá entendendo muito bem. Tem que aprender. Tem que aprender. Tem que aprender. Será que esse lado é mais fácil? Ih, desistiu. É quase o meu começo sozinho. Falta o Enri. Deixa eu pegar ele. Não precisei pegar. Ele veio. E aí? Vai dar uma chance? Também não. E aí, gurizinho? Sim ou não? Bom, gente. Se eles forem comendo, eu vou mostrando pra vocês. Mas nessa primeira oferta, só o Adam Kiss mesmo, de todos os sete. O Léo decidiu. Bom, gente. Esse é o resultado final. Aqui. Olha o imundice. O Leozinho roubeu muito pouco. O Adam não quis mais. Só aquilo que ele tinha comido lá naquele início. E é isso. O galera não quis. Só fez uma sujeirada aqui. Eles derrubaram mais, porque eles saíram chutando quando foram correr pra brincar. Então, eu vou limpar. Infelizmente, isso daqui vai acabar indo fora, porque eles não querem comer. Não funciona muito aqui pra casa, não. De sete gatinhos. Só o Adam gostou um pouquinho. O Léo bem mais ou menos. E é. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um produto bem diferente para gatos. Se gostaram, deixa um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e também me segue no Instagram pra ver fotos dos gatinhos. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.